Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e dessa vez eu vou estar fazendo uma gameplay de Janna Feiticeira. Os talentos que eu vou estar usando aqui é Cometa e Determinação aqui na secundária. Eu vou ficando por aqui e eu vou pular direto para o vídeo. Voltei aqui, vamos para a gameplay. Eu comecei com o Gume do Ladrão Arcano e eu gostaria de dizer que essa gameplay aqui está acontecendo por conta de um inscrito. Um inscrito está me pedindo há mais de uma semana para eu fazer gameplay com a Janna, nessa skin da Janna Feiticeira, que é uma das skins mais bonitas da Janna e é uma skin de Halloween. Então vamos atender o pedido dele, vamos fazer uma gameplayzinha aqui com a Janinha, né? Está tendo um invade muito louco aqui, mas está tudo safe por enquanto, né? Não está tão safe assim, mas vai matar o Skarner nesse Ignite, eu acho. Matei, peguei uma aqui, legal. Opa, vamos lá, vamos pegar ele aqui. Vamos que vamos. Ah, morreu. Ah, pega nele aqui, vai. Bate nesse Z. Opa, eu vou dar o escudinho em mim. Mata mais um. Opa, quase morri aqui, vou voltar para a base. Eita, que beleza. Uma farra danada aqui e ficou 3x2, né? Uma kill para a Ari, uma kill para a Janinha, uma kill para o Kong e a Botlane ganhou uma kill cada, né? Eu vou começar com a Botinha e com uma Ward. Essa brincadeira aqui foi legal. Gostei para mim, né? Meu frag ficou maneiro com ela. Então vamos jogando aqui. Para esse jogo, a gente vai enfrentar um Ezeilux. É bastante poke. Por outro lado, o Din, ele é muito forte nessa lane phase. E com o escudinho da Jana, eu acho que a gente pode se dar bem. Eu vou tentar dar um escudo aqui para o Jarvan, que é o que eu posso fazer por ele. Já que aconteceu tanta coisa, o Din foi direto para a rota, porque não podia perder tempo. E eu estou chegando agora. Devagar, mas cheguei na mesma hora que a Lux. Está tranquilo, ele está formando aqui, já pegou level 2. Vou ajudar ele a puxar o Wave. Eu gosto de jogar puxando o Wave, para te falar a verdade. Dá vantagem de pressão para o jungler, né? Colocar a visão, o Jeep e tal. Principalmente aproveitar que eu tenho uma detectora na frente deles, né? A Lux começou comprando um livreto. Eu fui para a bota e ela foi para o livreto, né? O livreto vai dar mais dano para ela, né? O que é interessante. E eu vou ter mais movimentação no caso, já que eu peguei bota. Ele está aqui... Não, ele não está de cometa. Eu gosto muito do Din de cometa. Ele não é mais neta, porém é o meu Din favorito. O Din de cometa. Porque para a Lane Phase é muito, muito forte, sabe? Mas esse Din dele não é tão ruim, não. Ele tem uma skin muito bonita, que eu já tirei em uma orb. Na verdade não foi em uma orb, né? Foi em um baú do mestre do artesão. Tem um vídeo lá na playlist de Abrindo Orbs. Esse vídeo aí que eu peguei. O Din Cosmos Negro, né? Que é a skin ultimate do Din. Polkzinho assim no EZ, que é o que dá para fazer. E jogando safe aqui. Eu vou ajudar o Din a puxar o Wave. Vou tacar esse tornadinho aqui. Mais um tornadinho. E mais um Polkzinho no EZ, né? Muito bom. Ele vai conseguir farmar um Minion ali. Não, ele não deu o último tiro. Ele está aguardando o último tiro para encaixar em alguém. Olha, ele está tentando, tentando. Mas ele não consegue achar. Opa. Agora ele ficou sem o tiro. Ele não conseguiu encaixar o que ele estava querendo. Ele já deu um Polk consideravelmente bom. Se pá, vai dar para matar eles, hein? Só que eu pego o level 6 depois, no caso, né? Tá, vamos dar o escudinho. Bate nesse cara. Bate nele. Bate no EZ. Agora é matar essa aqui. A Lux. Ei! Ah, os Minions ficaram para ela. Acabou que eu morri para a Lux. É que os Minions ficaram na vantagem para ela. Aí eu acabei morrendo nessa brincadeira. Os Minions é que me mataram. Tá. A Lux está com duas kills. Eu estou com duas kills. E deu certo, né? Talvez se eu tivesse focado o EZ e não a Lux naquela hora, eu tivesse dado melhor. Mas ele está tranquilo ainda. É, não está tão tranquilo assim porque tem duas kills na mão do EZ, né? Esse EZ de ritmo fatal, será que é bom? Eu não sei dizer se esse talento é tão interessante assim para o EZ. Tem um outro que eu acho que pode ser melhor para ele, para te falar a verdade. Será que eu consigo parar o recall da Lux? Eu só quero parar o recall dela. Olha, opa aí. Ótimo. Só ela ter vindo aqui e parado o recall dela já vai ser interessante para mim. Eu vou recuperar um pouquinho de vida. Isso é uma coisa que é um defeito meu. Eu não clico para recuperar a vida, sabe? Talvez se eu tivesse recuperado vida naquela hora, eu tivesse conseguido sair vivo, sabe? E matado a Lux. Isso é uma coisa que eu não reparo. Eu não estou muito jogando de suporte, sabe? É só em algumas gameplays aqui para testar algumas coisas se eu pego suporte. A maioria das minhas gameplays é tudo jogando jungle. Já faz muito tempo. Muito tempo que eu não jogo tanto de suporte. Eu estou fidado aqui com duas kills. Só que eu não peguei dano nenhum, né? Eu só peguei velocidade de rotação. A Arya está bem forte. Já matou duas vezes o Kassadin. E essa Lux aqui está que está, né? Tá, beleza. Ok, consegui livrar essa Ward. Perdi a minha, mas cheguei uma dela, pelo menos, né? Ela vai fazer Ludens. Ela vai ficar bem forte. Do jeito que está indo o jogo, né? Se ela fechar o Ludens, aí azeda bastante para a gente a rota, eu acho. Ok. Quando é que o Skarner vai aparecer aqui? Só no level 6, será? Level 6 do Skarner é aqui, ó. Aqui no bot. Principalmente com essa Lux setando com o Blind dela. Nossa, olha o dano. Caraca. Foi forte. Ok. O Ezé está vindo para cima. Vamos deixar esse tornado. Será que ele cai nele? Não caiu. Não ia cair tão facilmente assim. Ok. Não pode tomar o Q da Lux. Tomar o Q da Lux é kill. Kill, kill, kill. Agora só encaixa esse poke. Olha o dano que dá no poke. Por conta do Cometa. Por isso que eu opto por Cometa, né? Porque o dano que ele dá é muito legal para a lane phase, sabe? Agora o dano da Lux está muito chato. Muito chato mesmo. Esse cara já está chegando e eu vou vazar aqui, sabe? Vou botar aqui. Ok. Pega ele. Agora ele morreu. Peguei outro KS aqui. Já estou com 3 kills. Só que eu não vou fazer AP, né, amigo? Então não adianta nada eu pegar essas kills. Seria legal se a gente conseguisse pegar o dragão, né? O dragãozinho aqui seria bom, amigo. Mas ele quer pegar o buff. Tá, eu vou deixar o Jin solto aqui e vou ajudar ele aqui. Vou dar um escudinho. Vamos lá, pega esse buff e vamos para o dragão. Epa! Ok. Agora ele se azedou. Ele se complicou, mas ele escapa aqui, né? A Arya está puxando. Se a Arya quiser ir para cima, pode matar. Ah, ok. Beleza. Eu dei a volta à toa, podia ter ido com eles ali, né? Mas eu peguei assistências por conta do shield, né? Joguei muito. Janna é legal por isso, sabe? Você pega assistência, que é uma beleza. Se você quer fazer missão com assistência, Janna é uma ótima opção. Vamos fazer esse dragão aqui, tranquilo. A vantagem que a Arya está fazendo no mid faz a diferença, né? Tipo, quando desce aqui, desce muito mais forte. Ok. Agora o Jarrão está com um level de vantagem. E a botlane deu outra morrida legal aqui. Eu vou comprar... Eu vou comprar o Turíbulo, né? Eu vou de Turíbulo, aproveitar que eu estou ganhando o jogo, né? Acho que Turíbulo é bom quando a gente está ganhando o jogo. Ganha um pouquinho de AP. Mesmo que os nossos personagens não se beneficiem muito. Ou talvez fosse melhor um... Grau profano, né? Pela resistência mágica, talvez. E também dá AP. Vou dar um escudinho para o cara aqui, para ele não morrer. Vamos dar uma ajudinha aqui nele. Beleza. Tudo tranquilo. O Caça-Din não vai descer nem tão cedo, do jeito que ele está perdendo a lane, né? Então eu não vou colocar o Ward ali. Vou tirar esse pistole. O Caça-Din deu uma sumida. A gente está de olho nisso. Vai estar beleza. Opa. Tem que tomar cuidado com o Poke, amigo Jim. Cuidado com o Pokecito. El Pokecito del Lux. E eu não sei falar espanhol. Como você pode ter percebido aqui. Então vamos seguindo aqui. Eu quero puxar essa wave. Quero continuar jogando com wave puxada. E é isso. Vamos dar um roam. Nesse roam eu vou poder colocar uma ward avançada, né? Ah, não dá para tirar aquela ward. Eu vou colocar uma ward que o Skarner vai tirar em algum momento. Mas ele com certeza vai passar por lá. Vamos para cá. Dar um surso no Caça-Din. E só ajudar aqui a área a dar uma pressionada, né? Vamos levar uma barricadinha aqui de graça. De graça, de graça. A barricada, meu filho. A barricada, meu filho. Vou colocar um escudinho aqui para o Jarvan. Ok, Aralto do Vale para a gente. Pega esse troço aqui já. Beleza. Olha, tranquilo. Opa. Epa. É, eu não tenho mana para gastar na Ultimate, né? E eu ia ter que flechar. Acho que não ia dar certo, não. Acabou que o Jarvan pecou pelo aronguejo que eu queria que ele pegasse, né? Mas tá, ele pegou o Aralto, o que é bom. Ele tem três minutos para jogar o Aralto e ganhar a barricada nessa brincadeira, né? Vamos ajudar aqui a área a puxar. O Scarlet tá lá no top. Fazendo nada. Só perda de tempo para ele. A Lux tá descendo. Tem que tomar cuidado nisso. Eu queria a barricada. Mais um hit. Ok, agora a gente sai. Isso, tranquilo. Formou a Wave. E agora vai aparecer a Lux na Ward. E eu vou pegar a visão desse negócio aqui, né? Engraçado. Ela não... Ela apareceu... Lux passou na Ward e não tirou. Ela passou bem aqui e não tirou a Ward. Tá, vamos pegar agora o Turíbulo. Tá perto disso. E eu vou pegar duas Wards. O Dean não pode dar bobeira com o Blind da Lux. Mas tá de boa. Talvez o EZ tenha saído da rota. Vai ser fechado esse... Esse Scarlet? Eu acho que ele tá morto. Pô, ele tem velocidade... Ah, ele consegue escapar por aqui, né? Opa! Ah, beleza. Ele flechou. Tá ótimo. Já foi um começo. Não sei se o Jarvan não tinha flecha, né? Então ele não flechou nessa jogada, né? Vou ajudar a puxar a Wave aqui. O Scarlet demora um pouco pra entrar no jogo. O Jarvan tem uma vantagem no early game, né? Contando que a Arya tem vantagem em cima do caçadinho, acaba que fica muito fácil você setar as coisas. A compra é muito boa pra gente no começo do jogo. Vamos lá. Levar as coisinhas aqui. Não deu pra levar, infelizmente. Agora vou puxar a Wave. Vou continuar puxando a Wave. Vou jogar pra puxar a Wave o tempo inteiro. Pode puxar All Mid aí, Topé. O cara vai desistir do jogo mesmo? Que coisa tóxica. A Lux não tá mais conseguindo puxar a build, né? Tá ficando pra trás. O Ezequitou? O Eze apareceu aqui. Tá com dois levels atrás, né? Tranquilo. Dois levels atrás, né? Será que eu chego aqui pra salvar a Arya? Eu tô aqui. Se a Arya vier aqui precisar de ajuda, eu chego aqui rapidão. Eu vou colocar essa Ward aqui. E vou colocar essa outra Ward aqui. O Dragão tá livre, né? Mas a gente vai puxar essa torre aqui do mid. Aproveitar que tá sem o caçadinho. Tá um a menos. Faz Drago. Já que o caçadinho quitou, né? Vamos aproveitar essa vantagem. Vou ajudar continuando a puxar o Eze aqui. Dá pra levar. O caçadinho tá fora do jogo. Vamos puxar isso aqui. Eu vou puxar a torre sozinho. É o que vai acontecer, pelo visto. O cara tá xingando aqui o caçadinho. Tá com raiva dele porque ele quitou, né? Epa, que beleza, né? Mas tá. Queria pelo menos levar essa torre, né? Mas a Arya não quis levar. Ok. Vamos puxando aqui. Será que... Eu acho que eles vão dar Surrender, pelo visto. Vão dar Surrender aqui. O Skarner, pelo barulho aqui, tá em algum lugar, né? Não, não tá. Eu que viajei aqui, pelo visto. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui mesmo. Tá, beleza. Eu vou encher o saco dele aqui. Tranquilo. Agora a gente tem que puxar o bote. Acho que eles vão dar Surrender aos 15, pelo visto. Opa. Tem que curar ele aqui. Ok. Ok, ok, ok. Ezerro a Ultimate. Agora... Isso aqui não tinha o que ia acontecer, né? Agora, azedor total. Total, total. Só correr agora. Ahn... Eu vou querer fazer alguma coisa, a Arya. Tá, vamos lá com a Arya e ver o que rola. A Arya pegou uma kill. Ótimo. Opa, escudo nela. Opa. Consegui dar um daninho. Mas o Jarvan acabou morrendo, né? Tá, mas a Arya vai puxar bem o bote agora. A gente consegue pressionar. Isso. Opa, quase matou. Vai levando aqui. Ok. Essa torre é nossa. Torre é nossa. O Ezê não segurou sozinho, não. Vamos fechar um Turibruzinho. Turibruzinho. Pra felicidade aqui da Janinha. Tira essa Ward. A Lux pegou Luden. Então ela vai começar a dar um daninho mais chato. Só que eu peguei o meu querido Turibru ardente. Saudades de quando o Turibru ardente era um item realmente forte, né? Hoje não faz nem metade do que fazia antigamente. Era muito, muito OP o Turibru em uma época aí do LoL. Então vamos seguindo aqui. Sem caçadinho fica bem mais tranquilo, né? Fica um jogo 4x5. Só que alguém tem que puxar o mid pra levar essa torre logo, sabe? Era só puxar. Só puxar o mid que leva essa torre. Puxa essa torre aqui. Eles vão matar o... O pior é que ali em cima. Beleza. Eu vou ajudar a puxar aqui. Vamos puxando aqui o mid. Já que ninguém quer puxar o mid, eu vou puxar. Fazer Jana AP agora. AP suporte então. Vamos aqui. Beleza. Agora vai cair essa torre. Opa, corre. Solado. Skarner é soladinho. Que beleza, hein? Quando a Jana sola Skarner. Vamos pra cá. Agora eu vou botar um ward aqui. Epa. Não consegui... Opa. Já tá aqui. Opa. Tá ok. Opa. Não vai me matar não, Lux. Gasta ultimate aí, minha filha. PZ errou a ult dele também. Vamos voltar a B tranquilo aqui. Será que eu faço? Vou fazer um pedaço de... Do... Como posso falar? O Solari, né? O Solari vai ser interessante pra esse jogo. Vou pegar duas wards. E vamos seguir aqui. O Solari. O Jawa está pra engajar, né? Se ele vai cair... Joga no mid. O Arauto, Jarva. Se ele jogar no mid, a gente leva o jogo já. Praticamente. Saiu vivo, né? Não, matou. Tranquilo. Beleza. O Ukon vai ter uma mudança. Eu acho que não entrou ainda. Vai entrar, tipo, nos próximos pets. Vai ficar mais interessante de jogar de Ukon, pelo menos. Taca sua mãe na próxima de um seu Skarner. Tranquilo. Arautozinho. Opa, escudinho pra ele aqui. E matou, né? Ok. Agora tem que correr. Correr aqui do EZ. Opa. Toma esse Polkzinho aqui. O Jawa vai ter que escapar pro outro lado. Escapa por aqui. Será que ele já tem o Standart? Se ele tiver, ele escapa. Vai dar pra matar? Mas aí ele vai morrer, eu acho. Morreu. Tranquilo. Pelo menos matou um, né? Vai dar essa coisinha aqui. E eu vou tirar essa palhaçadinha aqui do Skarner. Opa, agora eu me lasquei. Nossa, eu desvibrei ele. Oh, socorro, amigo. Opa. Opa. Ah, não deu. Mas ele vai se matar por isso, né? Ele vai se matar pela minha kill. Ok. Ok. Kill pro mais o meu... O Kongzinho aqui. Pega mais uma kill. E vai fazer o Dragão. Tranquilo. Devido a essa jogada boba aqui do Skarner, né? Skarner tá tiltado também. O cara é um a menos. Um a menos é frustrante jogar, né? Aquele Arauto não ter funcionado aqui foi péssimo. Porque não abriu o mid. Que era uma possibilidade real. Ok, Dragão. Mais um Dragão. A gente pega o Minha. Vamos seguindo aqui. Vamos, Baron. Vamos fazer rapidão. Se a gente for barro, a gente faz rapidão. Ou puxa uma luta que mata esses caras, né? Deixa eu só juntar. Que aproveitar que tá com um a mais, né? Vamos pra cá. Fazer visão pra esparão. Então, dessa visão aqui, vamos jogar essa florzinha aqui. E aí eu vou colocar visão em alguns pontos que eu acho legais aqui da Jungle. Aqui. 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 E eu vou colocar mais umazinha aqui, ó. Maravilha. Maravilha. Aí é um Dive bem ruimzão. Bem ruimzão mesmo. Não tinha dano pra gente. Se ele chase-asse, era melhor. A gente tem que parar o Recall desse Skarnia, no caso, né? Então vamos aqui. Eu vou tankar pra eles só, né? Tancando aqui pra eles. Ok. Tanquei tudo. Tanquei tudo e eles conseguiram dar o Dive tranquilão. A Lux tá aparecendo por ali. Beleza. Ela tá aqui, ó. A Lux. A Lux está ali pra fazer uma playzaça, né? Esse Lux suporte que joga pra caramba. Vamos levar essa torre. Errou. Beleza. Não tem mais o que fazer. Errou a Ultimate. Vamos dar o escudo aqui pro Kong. Tranquilo. Eu vou voltar a B. Não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer por aqui, né? Daqui eu vou comprar... Não tem nada interessante pra comprar, porque eu quero fechar a redenção, né? Então eu vou pegar mais uma Ward e voltar aqui pro jogo. Kong, escapa? Escapa, né? Não, aí ele... Aí ele tirou, né? Não, mas escapou. Não, escapou. Nossa, o Jin salvou muito agora. Só que matou mesmo assim. O Kong ficou meio lento na hora de jogar o Spin Storo, né? Senão tinha como ter se salvado. O Jelo vai morrer. O Jelo vai morrer. O Jelo vai morrer. Ah, e aqui? Jogar pra longe esses Carnes, senão ele vai me matar, né? Ele tem muita velocidade de movimento. Ok, agora não chega mais em mim. O Ultimate é basicamente só pra espantar ele. E não tem mais o que fazer. Ele tá ali, vai fazer o Aronguejo. Beleza. Ele tá aqui, né? Eu vou colocar a morte na cara dele, só pra ele se irritar. Beleza. E agora, amigo? Mata aí, vai. Beleza, kill pra Ary. Ary tá forte, forte. Vamos, Barão. Entendeu? Vamos, Barão. Deixa a Ary lá. Se a gente for pro Barão aqui, a gente faz rapidão. Fazer o Barão e ganhar logo esse jogo, cara. O jogo ele já devia ter vencido. A gente tá com uma mais há um tempão. Como que... Já não é tão ruim assim que eu não consigo ganhar nem com uma mais? Ai, ai, ai. Vamos aqui. Fazer esse Barão. Esse cara já tá com 6 kills, né? Eu vou colocar Wards avançadas aqui, né? Vou deixar essa Wards, que eles vão perder um tempo fazendo ela. Coloco aqui. E vou pegar esse cristalzinho. Ah, mano. Ela tava aqui escondidinha pra me pegar. A Lux. Jogou bem ali. Me matou. Tem a Ary ali? Ela mata? Acho que não, né? Ah, eu era o Ezequia, que tinha a Hextrinker, né? Ah, que beleza, né? Agora, será que eles fazem o Barão? Ih, vai ficar pro... Vai ficar pro Skarner. Vai ficar pro Skarner total, mano. Não, reseta, reseta, reseta. Ah, não acredito. Vai ficar pro Skarner. Vai ficar pro Skarner, velho. Olha lá. Ah, não, cara. Disque entrega de Barão. A gente vai perder com um a menos. É isso mesmo? Epa, que beleza. Eu acabei trolando ali. Depois a Ary trollou junto. E aí eles trolaram continuando no Barão. Tá, mas a gente vai pegar a Alminha já já, né? Eles tão ficando fortes. Se brincar, eles ainda ganham o jogo. Ah, ok. Ai. Ah, mano. Não acredito que ela me matou no Cometa, cara. Ah. Aí é brincadeira, sabe? No Cometa ela me matar. Aí é ruim, mano. Tá, eu tenho a redenção aqui. Jogar pra eles aqui. Não, eu vou jogar não. Tá, eles gastaram tudo. Ah, não pegou o CC, né? Ah, mas vai matar agora, né? Beleza. Agora o Dragon. Tem que fazer o Dragon, amigão. Tem que fazer o Dragonzinho. Consigo jogar aqui? Não, né? Agora o Jairo vai querer levar o Mid, né? Engraçado. Não fizeram levar o Mid naquela outra hora, mas agora ele vai querer levar. Ah, beleza. Pelo menos abriu isso aqui. Vai custar o Inibidor, será? Vamos ver. Acho que não vai levar, não. Não dá tempo. O Caçadinho vai querer jogar agora? A gente vai perder o jogo de bobeira, acredita? O Caçadinho já voltou pro jogo. Ele acredita que vai ganhar agora. Ah, mano. Não acredito que eu vou perder um jogo com um a mais de Jana, mano. Brincadeira. Como que eu posso dizer que eu tenho isso aqui? Se eu perco um jogo desses? Aí fica complicado. Mas tá. Vamos aqui. Ah, não dá pra fazer nada. Ah, não dá pra fazer nada. Joga aqui. Usou o trequinho dele, né? Tá, eu vou usar uma redenção. Ai, ai, ai. O Caçadinho vai querer jogar ou não vai? Agora vai demorar um tempão pra gente pegar a alma. Aquele barão atrasou totalmente o jogo, sabe? Vamos fechar aqui o Yorick. Fecha ele. Tá, não vai dar pra fechar ele, não. O Yorick, pelo visto, é mais resistente. A Yorick tá sem menjar em nenhum, porque ela já morreu um bocado de vezes. E vai demorar até vir o objetivo. E esse jogo nem tá tão vantajoso pra gente. A gente tem só uma torre aí. Bom, a gente tá com uma torre a menos, aliás. E assim, os recursos estão todos, estão todos divididos. Porque o Caçadinho não tá jogando. E aí, esses caras estão ficando fortes, né? Eles estão pegando XP, Gold, tudo pra eles. Agora nem escapar não. Mata esse cara. Ok, matou. Beleza. Só que não tem objetivo nenhum pra fazer, né? Você tem que morrer em casa do nosso. Mas eu não posso ficar avançado. Senão é kill toda hora do Scarlet em cima de mim. Tem que ter penetração. Só que acho que a gente não vai ter dano. Posso dar a área e o Jin. A área e o Jin não tem dano em cima de Scarlet no late game. Mata a Lux pelo menos. Matou, ok. Tá, o dragão vai nascer só em Dois minutos Então pra pegar o quarto coisa vai demorar Ele vai levar Não tem dano pra matar não O Javan Jungle não Só se ele estivesse tankando muito a torre Não tá Ele é capaz de matar Vamos ali, o Kong O Kong matou, beleza Enquanto isso o Yorick morrendo E pegando as torres Tá, como é que a gente vai ganhar esse Olha, um jogo com um a mais A gente trollou tanto que ficou difícil esse jogo Vamos pegar esse cristal Eu tenho que ficar pra trás Essa é a real Se eu ficar na frente, não adianta Eu vou morrer toda hora pro Skarner Skarner chega muito fácil em mim Só que eu preciso colocar as wards, sabe Aí eu acabo me escondo muito É isso que eu não curto o Janna, sabe Jogar com a gameplay passiva Eu já não tenho mais paciência pra fazer isso, sabe Eu gosto de matar mesmo E resolver logo o jogo Ficar dando pill, jogando atrás Esperando a descer Acho chato Era uma coisa que eu gostava antigamente Hoje eu já não curto mais Eu só queria fazer isso daqui Mas acho que não vai dar Ok, consegui fazer Vamos aqui Joga aqui nele Ok, consegui jogar isso aqui nele Agora eu vou pegar aqui Ok Dá uma rilada pro Jarvan Beleza, agora a gente tem que levar o mid, né Leva o mid que pega esse inibidor E eu preciso fazer visão Pra o futuro dragão Que a gente precisa, né Eu vou colocar o ward aqui Tirar aqui Tranquilo, não morreu Vou colocar uma outra ward aqui E agora eu tenho que fazer esse inibidor Ok De boa Tem que fazer o inibidor O foco tem que ser o inibidor O foco não pode ser kill, tá ligado Tem que ser o inibidor Leva esse mid, mano Sofrido Agora eu vou pegar o dragão, né Tá, Lux morreu Que é ótimo Salva aqui Opa Tá, beleza Agora mata ele Ok Agora é só levar o mid Leva esse mid aqui Ou faz o dragão Opa Vamos levar tudo agora Sobrou um Vamos, vamos, vamos Leva aí Isso, boa Agora é GG Aí Lux reclamando de charme mentiroso E ela acertou só os mentirosos aqui Não, dá GG Dá GG, cara Ah, não acredito que eles vão brincar e não vão dar GG Eu quero dar GG aqui nesse jogo, pô Eles não vão dar GG, cara Tão de brincadeira Ai, ai, ai Ai, não acredito que esses caras não vão dar GG, né, mano Eles preferem pegar a alma e arriscar o jogo Os caras são muito troços, sério Tá E o caçadinho tá aqui, né E eu tô me matando E eu vou pra cá Valeu, corri Adeus Opa Opa Caçadinho tá aqui, né Vamos aqui E a Lux pegou o dragão, né Que beleza, cara Vamos aqui Vai, vai, vai Mata ele Opa Não vai matar, né Ai Vamos pegar esse cristal aqui Ok, fizemos o cristal Tá, tranquilo O pior é que essa comp deles escala melhor pro late game E a gente tava, e outros caras não deram GG, sabe Não deram GG de troll De troll mesmo Porque eles querem jogar o máximo possível Realmente essa faixa tá muito divertida pra eles Pelo vício, né Vamos dar a onda aqui Ok Não vai dar pra levar A gente tem que fazer o objetivo, né É o barão que é o que tem, né Aqui a gente não leva Não leva mesmo Eles tão fortes Tão fortinhos aqui Vou fazer o barão Ficar puxando mid Não vai adiantar nada Puxar mid Não adianta nada Vou voltar B E vou fazer solari Solari é o que tem pra hoje, né Vou fazer grau profano, né Melhorar minha cura Melhorar minha cura E dar um pouco de resistência mágica pra mim Ai, ai, ai Ó, vai morrer, Odin Ai, ai, que beleza Ó, Odin ali Agora gastou tudo Saiu vivo, mas gastou tudo Maravilha, matou Agora faz droga desse barão, né, amigo Tô cansado aqui desse game Eu quero ganhar logo Vamos que vamos aqui Leve isso aqui Dá um heal pra essa galera É, e deu ruim, né Pra variar, deu ruim A gente vai perder esse jogo ainda, acredita? Vamos perder ainda esse game Tô até vendo Ai, ai, ai Era só ter dado GG naquela hora Mas os caras queriam brincar, né Ai, ai, ai É isso que é um pouco chato também De você fazer gameplay aqui Em parte do normal game Porque os caras não jogam pra ganhar, sabe Os caras só querem brincar, sabe Não querem jogar sério Eu acho muito chato isso Tipo, o LoL Ele é um jogo que é muito frustrante por isso, sabe Muitos objetivos diferentes dentro do jogo Que é um jogo que você depende do time, né Só que como você depende do time Ó, vou morrer aqui Como você depende do time O que o jogador quer fazer na partida Não é o que você quer, tá ligado? Às vezes o cara quer treinar O cara quer testar Outro cara tá jogando tryhard Outro quer ganhar Aí vai variar muito Aí tipo, se você tá tryhard pra ganhar O outro cara não tá E aí você só se frustra nisso Isso que é o lado ruim do jogo 5x5 Mas tá Esses caras não vão tentar ganhar Como aqui? Com a alma? Acho que a alma é a única opção Pra ganhar esse game aqui Vamos lá Cara, é muito frustrante jogar de Janna Não dá pra fazer nada Nada com esse campeão Não dá pra fazer nada É só apanhar e correr Apanhar e correr Apanhar e correr Apanhar e correr Não tem nada que você faça com Janna Sabe, impressionante Vamos seguindo aqui Vamos ajudar aqui a Ary Eu acho que a Riot devia fazer um rework na Janna De verdade, sabe Tornar a gameplay dela mais divertida Então vamos limpar essa ward aqui E a gente vai precisar botar visão Só que como que eu coloco visão Se aparecer o Skarner ele me mata É complicado demais Vem pra cá É, não tem o que fazer Não tem como entrar Tá ligado? Tudo que eu tô fazendo aqui é face check Face check total Aí tem que fazer isso aqui Que é o que sobra A gente gasta ultimate só pra espantar o Skarner Que vai me matar Só faz isso Não tem mais o que fazer Porque ele vai pra cima de você Joguei a coisa A cor Tá, beleza Matamos Agora tem que pegar a alma, né Tá Dá um escudinho pra esse cara Ok Ah não Não consegui ativar o escudo Ai cara Pelo menos faz o dragão Pelo menos faz o dragãozinho Por favor Deixa ele segurar lá Vai, mata Mata essa luta Pelo amor de Deus Eu não aguento mais essa luta Nesse game Tá, vai nascer primeiro Vai morrer Beleza Faz aqui o dragão Pega essa alvinha Agora vai ficar um pouquinho melhor pra lutar Ainda tá ruim Mas vai ficar um pouco melhor Fazer aqui o dragão Beleza Esse jogo vai pra 50 minutos Pelo que eu tô vendo Ai 50 minutos Tudo por um Por um GG Que os caras não quiseram dar Vamos lá Agora O que que eu vou fazer de item Não vou fazer nenhum, né Eu não consigo fechar nenhum item Só tenho guard E vamos seguindo Aqui pra rota, né Vamos que vamos Agora a gente tem o Alma Que é uma vantagem boa Só que as lutas Continuam bem difíceis, sabe A Lux tá muito fidada Tá muito, muito forte mesmo Tá de full build Porque late game Ela dá bastante dano E controla o terreno, né Tranquilo aqui Coloca a guardia aqui Guardia aqui E é o que tem pra hoje Tá, o Skarner flechou Ótimo pra gente E eu não posso dar nenhuma bobeira Se eu der qualquer bobeira Eu tomo o Qzinho da Lux E GG Vou deixar o Tornado Vou deixar o Tornado aqui O que que vocês tavam Ter dado GG naquela hora, né Amigos Ai, ai, ai O Kassadin tá só splitando De zoeira E a gente tá perdendo É 4x5, tá ligado O Kassadin tá puxando tudo E a gente perdendo E a gente perdendo luta 4x5 Ok, Kassadin vai passar por onde agora Meu filho Tranquilo, morreu E essa Lux aí Ela vai flechar, né Valeu, amiguinha Não tinha o que fazer mesmo, né E eu sambando aqui E não tô pegando o treco do Skarner, né Ele levou os dois inibidores É exatamente o que ele fez, né Acho que Shureia seria bom pra esse game Seria bom mesmo Tá ok A gente perdeu os dois inibidores Só dá esses pick-up aqui aleatórios Pra nada, né Pra nadinha, nadinha Ai, a gente precisa fazer visão pro Baron Visão pro Baron Tá Vamos ver o que dá pra fazer Visão pro Baron Tem que colocar o Ward Opa É, a Lux me mata Que beleza, né A Lux gasta tudo e me mata Mas compensação agora morreu, né Beleza Agora se o Ezê morresse seria ótimo Ótimo Agora morre Ezê Pelo amor de Deus Valeu Só que o Spirit Punch do Yorick vai levar tudo Epa, que beleza, né É, amigos Não fiquem brincando E deem o GG logo Senão é isso que acontece Ele vai perder esse game Porque ele não consegue controlar O Spirit Punch dos caras E é o tempo inteiro Sem parar, sabe Ou é o Caçadinho Ou é o Yorick E vai levar esse midor Vai levar o midor aí não Ok, não levou nada Eu vou fazer Shurei Pronto É o item que dá pra fazer aqui E vou guardar essas Wards aqui E eu preciso chegar e botar o Ard ali, né Ai, ai, ai Que frustrante esse game, sabe Menos 4 Eu só quero baitar o menino aqui, né Ok, ele gastou a Ultimate O que é ótimo pra mim Agora eu tenho um pouquinho de paz Um pouquinho de paz, né Faz aí o Barão, né, amigo Só que o Barão tá ficando forte, né Ele não tem Ultimate Pra me puxar O que já melhora Então eu vou colocar aqui Ok Agora é só me protegendo aqui, né É, me protegendo aqui Salve-se quem puder, né Ok E Yorick dando GG Vai Yorick, dá GG Pra esses caras prenderem, né GG, Yorick Fim de jogo Maravilha Ah, eu cancelei o Recall GG Maravilha GG Valeu E é isso aí Essa foi uma gameplay aqui de Jana Se você gostou dessa gameplay de Jana Clica aqui no curtir Se inscreve no canal E clica no sininho pra mais notificações de vídeo Vou ficando por aqui E até a próxima Valeu